E o Senhor hoje me deu uma palavra que se encontra no livro de Atos, capítulo 5. Na verdade, irmãos, eu vim mastigando a palavra no caminho e não lembrava onde estava escrito. Comecei a procurar e não achava. Cheguei aqui, olé, se foi Senhor. Cheguei aqui, falei para as meninas, acha para mim e acabei achando a palavra. Atos 5, capítulo 5, versículo 17, que diz assim. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, E eram eles da seita dos Saduceus, encheram-se de inveja. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, olá, de noite, mas de noite, Um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse. E diz, e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, de manhã cedo, entraram no templo e ensinavam. Deus colocou essa palavra no meu coração e disse assim para mim. De noite, você pode estar preso. Mas de manhã, você vai estar no templo dando glória. De noite, eles podem ter achado que acabaram com a tua vida, mas de manhã. Quando eles olharem, eles vão falar, ué, no templo? Se você ler a história toda, irmãs, os homens chegaram no templo e falaram assim, ó, eles estão lá no templo ensinando. Aí o sacerdote falou, não é possível, eu prendi eles ontem à noite. Não é possível. Eu prendi os apóstolos ontem à noite. Como que eles foram para o templo? E aí, um discípulo dos saduceus vai até a prisão. Está tudo fechado. E os soldados falam assim, não, por aqui eles não passaram. Por aqui ninguém viu eles. Vamos abrir, porque eu quero ver se eles estão aí dentro, porque estão dizendo que eles estão no templo. Estão dizendo, pode ler lá, ele fala assim, Estão falando que eles estão no templo. E aí eles abrem todas as portas. E o homem não está lá. Os apóstolos não estão lá. E aí eles vão para o templo e chegam lá, sabe o que Pedro fala para eles? Melhor é obedecer a Deus do que o que vocês falam. Mas, quando eu estava em casa, o Senhor disse assim, no meu coração, muito forte hoje de manhã. Eu estou enviando um anjo para quebrar essa barreira. Tem coisa que sozinho tudo não ultrapassa. Mas quando o anjo vai na frente, tu vai entrando, tu vai passando, tu vai chegando. Tu vai chegando. Mas foi muito assim, Domingas, no meu coração. O Senhor falou assim para mim, Cristina. Porta de ferro, sozinha, tu não ultrapassa. Mas quando eu falo para o anjo, desce lá e abre a porta. Desce lá e abre a porta. Quando o anjo chega na frente, a palavra de Deus diz que, mas na noite, um anjo do Senhor abriu as portas da polícia. Irmão, eu, nós somos assembleianos. Nós somos assembleianos, irmão. Eu tenho prazer de dizer que sou assembleianos. Meu marido, se pudesse, já falei aqui, tatuava o símbolo do Belém. Nós somos assembleianos. Raiz. A gente é assembleiano raiz. Na minha igreja, ele tem esse negócio de pega o anjo, segura o anjo, o anjo está voando. Só que quando o Senhor manda o anjo, é uma ordem dele. Ele vai abrindo as portas para você passar. Ele vai abrindo os caminhos para você andar. E hoje o Senhor está te dizendo, eu enviei o anjo. Tem um anjo aqui neste lugar para te servir. Para te ajudar. Para te fazer caminhar. Porque tem gente querendo te trancar. Tem gente querendo te prender. Tem gente dizendo, não, para que tudo isso? Para que isso tudo? Para que deu esse dia de trabalho? Para que andar no jejum? Para que jejuar? Bebe água, não perdo. Eu sei quem vai abrir as portas para mim.